Jet Jaguar chegou detonando o Orga no último episódio, mas ainda temos Gigan que recebeu um upgrade e está muito forte. Será que Jet Jaguar vai dar conta do recado? E onde Godzilla entra nessa história? Te garanto que ele não vai ficar só olhando não. Fica aqui comigo que tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feita especialmente pra você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações, porque senão você vai perder a sequência dessa história. Como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série, então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes, para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? Ainda em Las Vegas, em meio à destruição causada na última batalha, Woods e Chaves aparecem atordoados e cobertos com os restos de Orga que estavam espalhados por todo lado graças a Jet Jaguar. O rádio de Woods não estava funcionando, então Chaves decidiu emprestar o dele para que Woods pudesse falar com o professor Allison. Woods aos berros exige saber o que era aquele tal Jet Jaguar. Allison pede que ele se acalme e fale um pouco mais baixo para que não ouçam a conversa entre eles, pois ao lado dele estava Yumi Nagata. Consultora da divisão de robótica e chefe do projeto Jet Jaguar. Allison pergunta o que Jet Jaguar está fazendo no momento. Woods responde que ele explodiu o grandão malvado de dentro para fora, e pede para que ele diga à doutora que Jet Jaguar está encarando Godzilla. Woods diz que caso eles achem que o homem robô também vai enlouquecer, essa seria uma ótima hora para dizer isso. Allison responde que eles ficarão bem, a menos que Godzilla faça alguma coisa para provocá-lo. Fala sério, você acha que Godzilla iria perder a chance de uma boa batalha? Nem pensar. Godzilla solta seu rugido e dispara sua baforada atômica em cima de Jet Jaguar, que mesmo estando em uma curta distância consegue desviar. E enquanto Woods e Chaves saem correndo para salvarem suas vidas, eles ainda ouvem Allison dizendo que a doutora Yumi afirma que eles não precisam se preocupar. Se preocupar com o que, né Allison? É só um robô gigante lutando contra um monstro que solta raios capazes de explodir em um quarteirão. Realmente nada para se preocupar, não é mesmo? Mas algo chama a atenção dos dois grandalhões, que interrompem a batalha. Era Gigan, que estava saindo de fininho como se ninguém fosse notar. Jet Jaguar e Godzilla olham um para o outro, quase como se estivessem dizendo. A gente resolve essa treta aqui depois. Primeiro vamos juntos terminar de resolver aquele assunto ali, beleza? E os dois vão para cima de Gigan, que se esquiva do soco de Jet Jaguar. Mas ele não teve a mesma sorte com o ataque de Godzilla, que o acerta com sua cauda bem no meio da cara. Que porrada, hein? Chegou a trincar o visor do Gigan. Gigan cai no chão, e mesmo depois de tomar alguns pisões ele consegue se levantar. E enquanto Godzilla prende a cauda de Gigan, Jet Jaguar vem correndo e acerta uma voadora no ciborgue, que é lançado para longe, caindo sobre vários prédios e perdendo um pedaço de sua cauda, que foi arrancada por Godzilla. E enquanto Godzilla continua atacando Gigan, Jet Jaguar percebe que o org está começando a se regenerar, analisando os restos mortais dele que estavam espalhados pelo chão. E então o quadro corta para a nave Cryo, onde podemos vê-los ainda em choque com o que estavam assistindo. Ryzen exclama que de dentro de todos os planetas do espaço, Jet Jaguar tinha que aparecer justamente na Terra. Um de seus subordinados aparece e diz que Orga ainda está vivo e se regenerando. Então Ryzen ordena que enviem sua última nave de contenção para resgatar Orga, para que ele possa se recuperar totalmente. E também que o contato com os devonianos seja estabelecido, avisando-os de sua chegada. Quando questionado sobre o que fazer com Gigan, ele ordena que ele seja chamado de volta para a nave também, mas que ele acredita que o ciborgue não vai querer recuar ainda, mesmo que isso seja para o seu próprio bem, pois ele está muito focado na luta. Gigan se recupera um pouco na batalha e ataca Godzilla com seu laser, seguindo de um golpe certeiro com suas lâminas no pescoço do lagartão. E quando preparava o último golpe para acabar com o Rei dos Monstros, BUM! A Star Fox chega para dar uma ajudinha, interrompendo o ataque ao acertar Gigan nas costas com seu canhão. Os pilotos dizem a Woods que a equipe Land Mogueira está de prontidão, e que eles manterão os monstros ocupados até que eles tenham um outro plano. O piloto da Star Fox percebe uma massa crescendo perto de Jet Jaguar, e pede permissão para investigar. Mas Woods recusa o pedido, dizendo que eles vão precisar de uma avaliação de danos, e ajuda para chegar até os sobreviventes. E Woods ainda diz que eles deixam os monstros resolverem as coisas entre eles, e decide que ele e Chaves iriam investigar o que Jet Jaguar estava fazendo. Eles partem para a investigação, carregando consigo a Ice Box, aquela mesma arma que eles usaram contra Destoróia. Quando eles chegam, eles veem Orga se regenerando, enquanto Jet Jaguar continuava pisoteando aquela massa de carne que estava crescendo. E eis que do céu surge a nave Millennium, disparando um mega feixe de energia contra Jet Jaguar, que não suporta o ataque e fica temporariamente fora de combate. A nave começa a resgatar os restos de Orga, mas sem querer ela acaba pegando algo mais do que inicialmente ela pretendia. Eram Woods e Chaves. Eles são levados juntos com o que havia sobrado de Orga para dentro da nave, que sai voando para longe em alta velocidade. E ao levantar voa, a nave distrai Godzilla, permitindo que Gigan atingisse o pé de Godzilla com uma de suas lâminas. Cara, essa doeu só de olhar, hein? Mas Godzilla não deixa barato, e segurando as lâminas de Gigan com as mãos, ele dispara uma baforada atômica direto no peito dele. E essa eu acho que machucou de verdade, hein? Mas Gigan não se rendeu, e teve que aprender da forma mais dolorosa, porque Godzilla é chamado de o rei dos monstros, recebendo uma outra baforada atômica direto no peito, para só então recuar e desistir da batalha. E então Godzilla solta seu rugido da vitória, mas essa vitória não parecia ser o suficiente, e ele começa a destruir tudo à sua volta. No entanto, com Gigan fora do jogo, ele ainda teria que acertar suas contas com Jet Jaguar, que nesse momento aparece na frente dele tentando acalmá-lo. Eles se encaram brevemente, e Godzilla não hesita em mandar uma outra baforada atômica para cima do inimigo. E dessa vez ele acerta o robô em cheio, que vai ao chão e ainda por cima toma um forte golpe com a cauda que o enfia nos escombros de concreto. Mas esse não era o fim de Jet Jaguar, que se levanta e manda um mega soco na cara de Godzilla, fazendo com que o lagartão fosse nocauteado. Depois disso, Jet Jaguar agarra o rei dos monstros pela cauda, e voa para o meio do oceano, onde ele deixa que Godzilla caia na água. Após a batalha, Ellison ordena que todo o esquadrão e a equipe Mogueira protejam a área, e avisem quando encontrarem Woods. Ele diz a Yumi que todo o exército da costa oeste está de prontidão no caso de Jet Jaguar ficar fora de controle. Mas ela responde dizendo que eles podem ficar tranquilos que ele não irá atacá-los. Ellison pergunta a Yumi o porquê ela tem tanta certeza disso. Yumi explica que depois do que aconteceu em San Diego, ela o convocou para ajudar a proteger o robô. Mas que quando sua base em Nevada foi atacada, Jet Jaguar saiu por conta própria. Ela afirma que quando seu avô a adotou, ele disse para manter Jet Jaguar em segredo. Mas que ele não teve tempo de revelar qual era a verdadeira missão do robô, pois ele havia morrido antes, na primeira aparição de Godzilla. Com o passar dos anos, ela continuou com seus estudos em robótica, e decidiu se voluntariar em projetos do governo dos Estados Unidos por um desejo de ajudar pessoas, e não de vingança. E por isso acabou saindo quando eles decidiram usar Mechagodzilla como arma. Doutor Yumi ainda teoriza que o ataque alienígena foi o que finalmente acordou Jet Jaguar. Ellison pergunta se ela espera que o governo dos Estados Unidos acredite que Jet Jaguar é um cara bom, e que embora ele tenha sido útil até agora, nem mesmo ela saiba a verdadeira missão do robô, e isso pode representar grandes problemas para eles. Yumi reconhece isso e diz que Jet Jaguar não está respondendo as tentativas de contato dela, mas que realmente ela acredita que ele não é uma ameaça. Doutor Yumi então muda de assunto dizendo que seus convidados estão esperando. Era a equipe de megazoologistas de Doutor Candy que esperava por ela em outra sala. Enquanto isso, na nave dos Cryogs, Ryzon informa ao rei Devoniano que eles estão descendo para a ilha. O Devoniano diz a Ryzon que eles fizeram um grande progresso no espécime, e que ele ficará muito satisfeito com isso. E o líder Cryog responde que ele apenas ficará satisfeito quando dominar todo o planeta. O Devoniano, meio surpreso, responde com a pergunta, eu acho que você quis dizer conquistar a sua metade do planeta, correto? Ryzon desconversa e após o fim da transmissão, ele revela que se a nova criatura que os Devonianos criaram não funcionar, eles irão destruir toda a população do planeta, incluindo os Devonianos. Um subordinado pergunta a ele sobre o que acontecerá se os Devonianos descobrirem o plano, já que os Cryogs seriam derrotados numa guerra generalizada contra eles. Ryzon afirma que embora seus recursos sejam limitados, Gigan e Orga são muito poderosos para eles. Ele ainda admite que a chegada de Jet Jaguar foi inesperada, e que eles devem encontrar uma maneira de destruí-lo, e questiona a si mesmo sobre a possibilidade de usar Godzilla para ajudá-los nisso de alguma forma. Um outro Cryog aparece, interrompendo Ryzon dizendo que ele precisava ver algo na nave Millennium. Ele diz que Orga está se regenerando, mas que tem algo mais lá dentro. Enquanto Woods e Chaves tentam encontrar uma maneira de escapar, um buraco é aberto sob seus pés, e eles caem bem na frente de Ryzon, que os recebe a bordo e diz que eles podem gritar o quanto podem, já que esse é um comportamento humano comum em momentos de terror. Woods se surpreende ao ver que Ryzon fala a mesma língua dele, e quando ele ia começar a xingar Ryzon, ele o sufoca com seus tentáculos, e se pergunta o que eles deveriam fazer com os humanos. Fazê-los lutar até a morte? Usá-los em experimentos? Ou servi-los de alimento aos Devonianos? No entanto, eles são surpreendidos com um ataque que faz toda a nave estremecer. Era Jet Jaguar que estava golpeando o casco da nave, abrindo um buraco enorme com um de seus punhos. Com Gigan e Orga fora de combate, como será que os Cryogs vão se defender de Jet Jaguar? Que espécime é essa que os Devonianos estão escondendo? Será que vem novo Kaiju por aí? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima.